A semana começou com o depoimento de três pessoas indicadas pela defesa de Alessandro Spor, sócio da Botquiz. O primeiro a falar foi Stênio Fernandes, que prestou serviços a Kiko, promovendo eventos na casa noturna. Em seu depoimento, o empresário contou que cerca de uma semana antes do incêndio, presenciou uma apresentação da banda gurizada fandangueira com o uso de artefatos pirotécnicos em outro local de Santa Maria. Na ocasião, ele chegou a afastar quem estava em frente ao palco. Em chá afastou essas pessoas. Eu afastei as meninas. Falei, ó, se retinda aí, saem, venham mais pra cá, porque estava chuviscando os fogos. Mas e pegou esses fogos o senhor? Não, em mim não. Eu me pego sempre pensando, porque alguma coisa me tirou daquela festa naquela noite. Se eu estivesse lá e tivesse tido a oportunidade, eu teria lembrado dessa experiência negativa. Da Kiko, o senhor está falando do dia 27. Se eu estivesse na noite e eu tivesse visto isso, eu teria lembrado dessa experiência negativa que eu tive uma semana antes e eu teria, sim, alertado alguém. O depoimento foi marcado por polêmica, já que Stênio teria saído da boate horas antes do incêndio começar e, mesmo assim, foi apontado como vítima pelo Ministério Público. A lotação da boate vai entrar no quesito que decidirá, por exemplo, o dólar eventual. E o argumento da acusação é a soma de 242 com 636. Sendo que no 636 está o atual prefeito, o Stênio e mais tantas pessoas. Este júri já é considerado o mais longo da história do judiciário gaúcho. A marca de cinco dias de julgamento, que foi ultrapassada, pertencia ao caso Bernardo, caso que causou comoção em todo o país. O pai dele, a madrasta e dois conhecidos dela foram condenados pelo assassinato da criança de apenas 11 anos em Três Passos, no norte do estado. Nós já estamos no sexto dia de julgamento. Ontem se anunciou, já é o júri mais extenso da história e não é surpresa que assim o seria. O processo tem uma extensão enorme e todos os interesses aqui são altamente relevantes. Eu compreendo com toda sinceridade a sua posição, mas nós precisamos de alguma maneira otimizar isso. Na sequência, o sobrinho de Elisandro Spor, William Machado, prestou depoimento na condição de sobrevivente e comentou sobre a lotação da boate, um dos fatores que dificultaram a saída das vítimas da Kiss. Eu sempre falava, quanto, não digo mais gente, mas quanto mais apertado, pior é. Porque quando a boate está muito apertada, as pessoas não consomem. Tu precisa ter o espaço para rodar, entendeu? Isso foi um aprendizado? Foi. Houve erro no passado de encher a casa demais? Houve. Um dos depoimentos mais aguardados desta segunda-feira foi o da esposa de Elisandro, Natália Daronche. Ela disse que a instalação da espuma inflamável não foi ideia do marido. Eu me recordo que quem fez a indicação das espumas foi o engenheiro Samir. E me recordo que as espumas foram compradas da empresa dele. Ele indicava e ele também vendia. Ela também afirmou que o empresário não sabia que os artefatos pirotécnicos que provocaram o incêndio seriam usados no show daquela madrugada trágica. Eu sei que não houve essa autorização por uma postura que eu conheço do Kiko e porque eu estava lá na passagem de som. Tudo que ia ser apresentado era dito e feito ali, até para ajustar com o DJ, que era o técnico de som, o Sandro. E em nenhum momento foi solicitado isso, foi levado esse material. Eu estava lá o tempo todo, eu não vi isso. Eu estava com o Sandro na passagem de som o tempo todo. O Kiko também estava junto e não foi feita essa solicitação. Obrigado. 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 Obrigado.